Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu quero dividir com vocês a minha limpeza de pele que eu tô fazendo no momento. Eu vou fazer essa limpeza de pele aí por um mês e meio, mais um pouquinho, e aí depois eu vou mudar, assim como eu sempre mudo, os produtinhos que eu uso, a limpeza de pele, o cronograma facial, e já tem vídeo do meu cronograma de máscaras faciais, que eu faço toda semana, só que eu não sei a ordem da postagem, mas já tá gravado. Como eu mudei o meu cronograma facial, então eu consigo manter a minha pele limpa por bastante tempo. Então a minha limpeza, geralmente, eu faço ela a cada duas semanas. Se eu sentir a necessidade de fazer antes a limpeza de pele, eu faço sem problemas. Eu começo lavando a minha pele com sabonete líquido de ácido glicólico. Eu sempre tenho esse sabonete em casa, porque é algo assim que ajuda muito na limpeza da minha pele e naquele up que a pele às vezes precisa. Depois que eu lavei muito bem a minha pele, eu vou preparar uma esfoliação que eu chamo de esfoliação da beleza. Porque, gente, eu uso o ácido hialurônico puro com a vitamina C em pó. Então isso, pra minha pele, dá um efeito maravilhoso, um resultado muito bom mesmo de rejuvenescimento e também de limpeza. E claro que eu uso esse esfoliante com a ajuda da minha escovinha, né? E aí eu preparo na mão mesmo um pouquinho de ácido hialurônico com um pouquinho do pó de vitamina C. E coloco sobre a pele, com a pele sequinha, né? Já limpa. E espalho ali na pele e vou fazendo aquele movimento de esfoliação com a minha escovinha. E aí eu fico naquela escovação da pele com pouca pressão. Não coloco muita pressão, não. A pele vai ficando avermelhadinha ou enretada e é normal. E aí eu faço isso pelo rosto todo, com bastante calma. Não tem, assim, tempo certo de fazer. Eu vou fazendo ali na boa. Quando eu acho que tá bom, já tá bom. E aí depois eu retiro, né? Esse meu esfoliante da beleza da pele. Retiro com muita água. E aí eu preparo a minha velha e querida máscara de argila verde. E eu vou preparar a minha argila verde com um pouquinho de água de arroz. Aquela nossa velha e querida água de arroz, né? Que eu já falei dela em outros vídeos, como que faz e tal. Então eu faço a minha máscara ali e aplico na pele. Aplico uma camada bem fininha, bem de leve mesmo. E aí assim que eu aplico, eu deixo ali 10 minutos, ela já secou quase e eu retiro ela. Não deixo muito tempo na pele, não. 10 minutos já tá bom porque é uma camada bem fina, então é tranquilo. E aí eu retiro a máscara, no geral eu retiro com sabonete calmante mesmo. Ou qualquer um que eu tenha assim aqui na hora. Retiro da pele, tonifico a minha pele. Geralmente eu uso o meu tônico de água de arroz ou então a água do arroz pura mesmo. Deixa a pele absorver, né? Ficar sequinha. Eu finalizo com um produto que eu acho que eu não falei dele aqui ainda. Mas é um produto maravilhoso pra rejuvenescimento de pele. Porque ele leva ácido ferúlico. Eu vou fazer um vídeo falando somente sobre ele. Ele ajuda nos poros, ele ajuda a deixar aquela pele com efeito lifting assim. Não é nada instantâneo porque esse produto é um tratamento. Então a minha limpeza de pele basicamente é assim. Às vezes eu mudo um sabonete ou às vezes eu mudo a argila verde, sei lá, pela rosa ou pela branca. E eu agradeço as pessoas que pediram por esse vídeo. Eu recebo tantos pedidos todos os dias de vídeos variados, né? E de dicas variadas também. E infelizmente eu não tenho muito tempo assim pra gravar todas essas dicas. Mas na medida do possível eu vou gravando sim. E eu agradeço pelas pessoas que estavam esperando, né? Por esse vídeo. Me fizeram pedido, ficaram esperando. Enfim. Ai, tudo de bom. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.